Olha, está vestido aqui também. Vitor, a segunda vez eu underestimado você. A terceira vez é um charme. Faltas me deu algo para você, no momento que você survived. Esse é o diabo, a Xericanian cimiter. A legendas diz que é temperado em sangue de sangue. Alguém induces a transformação da Princesa em Astriga. Eu tenho a prova. Onde? O rei quer ser o primeiro a saber. Fim. É isso tudo? O rei quer dizer que se você quiser curar a doença, Por favor, você deve ir para a antiga manhã. Ele disse que você entendia. Eu. Adeus. Adeus, Vitor. Dando mais trinta por cento. Chances de efeito crítico dor mais cinquenta. Chances de efeito. O que não? Trinta, cinquenta e vinte e cinco. Eu não sei se essa é melhor não, hein? Eu vou, quer ver? Trinta, cinquenta e vinte e cinco. Não, essa aqui é bem melhor. Olha, dando cinquenta mais. Desarme dor e golpe quarenta por cento. Ele tá loucão de linguiça. O que eu posso fazer é tirar essa aqui e colocar outra. Eu acho que ela cabe aqui. É, daí eu fico com ela aqui. Fico com ela aqui, ó. Beleza. Vamos ver as missões agora. Devo ir à velha mansão onde encontrarei o que estou procurando. É aqui? É, é aqui. Aqui tem o Circle of Elements. Então, vamos ver o que a gente já completou. A armadura tem que ver calc... Sim, ele tá em vízima. A fórmula mágica é a mesma coisa que eu acho que sim. Doce vingança tem que ir para a velha mansão. Lame veludo. Procurar os irmãos. Então, vamos fazer essa primeiro que é a única que tem vínculo aqui. E esse aqui também. É só dizer o Raikkonen encontrar ele. Então, vamos procurar os primos lá e entregar as coisas para eles. O Raikkonen. O Raikkonen. O Raikkonen. O Raikkonen. Eu vim aqui uma vez com esse homem repulsivo. Abdul ou algo assim. O professor chamou-lhe um guerreiro poderoso. É tudo que eu sei. Sabe onde eu o encontrei? Infelizmente, não. O Raikkonen. Ok. Então, vamos para essa missãozinha do tio Louco. Tudo bem, senhor. Adeus. Mudou muita coisa mesmo aqui. Então, vamos para lá. Estão com o Raikkonen. Vamos para aqui. Vamos para o Raikkonen. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Aquele Drone louco. Opa! Quem é esse cara aqui? Vamos ver o que tem pra cá... Tem o primo aqui, ó. Witcher, eu devo falar com você. Sim. Você está no castelo de Foltest recentemente. Verdade. A minha coisina Antoinette tem algo para mim? Verdade, eu tenho o seu ouro. Ah, muito obrigado. Ah, tem o druid ancião, vamos ver se ele é. O que é, Wanderer? O que você está fazendo aqui? Nós estamos planejando nosso protesto contra o logueiro e o murder do endangio de especies. Não exatamente o melhor momento. Depois da Rebellion, nós vamos fazer o Green Marche para o foot do Royal Castle. Nós vamos protestar até o King nos ouvir. Nós preparamos nossa chants, como... Hey-ho! Logging must go! Or... Animal murder stops now! I'd suggest putting off your protest for a long while. We cannot. Nature calls for help. Do you have any goods to trade? And do you have fool's parsley, gemstones, shawls, or white roses? Here's- I must- I must- I have this- Wonderful. Since you brought what we need, you shall receive potions in return. Great. During our march, leaves of fool's parsley will symbolize life. May these swallow potions restore your life. If I find anything else you might need, I'll return to trade. Splendid. And now I must attend to the details of our protest. Until we meet again. Ah, recebi uma... Poção de Andorinha. Ok, vamo falar com a Shana aqui. Geralt. Did you get the medications you needed? I have to wait. Preparing medicines is apparently even more complicated than brewing potions. Need any help? Now, I'll manage. Go save the world. Take care. Ok. Primo Corbin, eu já falei. Vamo ver. Agora preciso encontrar o outro primo. Então vamo lá. Túnel aqui tá com pedra, então tá bom. Que cuidado. Vamo lá da caverna. Tem que se cair uma recica de um bicho aqui. Tá com pedro. Legal que o veneno deles Comperem os outros da mesma espécie Beleza Acabou, né? Ok, vamos lá É verdade que você tem acesso a Faltescott? O rei me contratou Não, Mertur, eu só perguntei se você encontrou o meu carinho, Antoinette Eu fiz, aqui é o seu dinheiro Muito obrigado Prêmio de receber o dinheiro E receber o capitão mercenário em Visma Para pegar minha recompensa Ok Agora vamos para a velha mansão Sente pessoal de Witt O Duet O Duet You look terrible, like you haven't slept all night I'm tired, Count. May I pass? My dear Geralt I spent the night with a striga, so my patience runs thin With a striga? To what end? Did you kill her? She's no longer a problem. I found evidence of a traitor in the Princess's entourage Any idea who? Not yet, but it's only a matter of time I discovered a useful diary. Triss Merigold also knows some helpful spells You should give me Ostrit's diary The Grandmaster commands magic better than that witch Merigold I never mentioned whose diary But...ah, to hell with it Witcher, join me Align yourself with the masters of a new order With me, Roderick Duet, the future Viceroy of Temeria Who are you working for, Duet? I thought you had it figured out I'm working with Salamandra, for now Think you can outsmart them? They're but a means to an end Join me You're a worm I won't soil my boots on a piece of crap like you Fuck yourself mutant, you shall die at my sword That hurt Oh ha, that mancada Okay, I can't die now because I think I haven't saved it So let's see Opa, está uma corredinha de leve aqui e tomar um xamito aqui. Ai não. Aí, se lascou. Ah, tem mais um tio aqui. Surrender, se liga. Bom, vamos lá. Aqui a gente já descobriu quem é o Fela da Mãe. Ih, tem um tio ali. Ah, tem um tio ali. Oh, louco, bicho. Se lascou, hein? Os drones aqui perto não deixam a gente pegar os loot. Bom, vamos seguir no caminho aqui. Vamos ver no que vai dar. Olha o azar aqui. Quem é aquela tia? Ah, uma Rayla mutante. Olha que loucura. Greetings, Geralt. Have you met Rayla? A singular transformation gave her the gift of life. Geralt! A singular transformation. The gift of life. You call that enslaved bag of blood and muscles alive? Better than alive. Perfect. You'll learn that soon enough. This was your experiment? You're pathetic. Rela, darling. You won't permit this mongrel to insult your master. Ah, Geralt! Ah, você abriu tão fácil. Olha isso, já tô morrendo. Hum, essa poçãozinha é boa. Órinha. Ok. Essa espada aí fica de boa. Nossa, cachorro mutante. Ah, beleza. Ah, beleza. Morte rápida. Que que é isso? Ah, mutageno. Os mutageno. Hum... Oh, louco. Uma fogueirinha aqui. Bom saber. A espada é legal. Vamos lá. Oh, louco. Oh, louco. Morreu. Agora que tem bastante galeras. Ok, menos um aqui. E... Tchau, tchau. Não deixou o resto? Mancada. Caramba, você interrompe a conjuração do bichinho e o bichinho ainda aparece. Que mancada. Nossa, que trato é aquela lá. Nossa, falta as galera lá. Fogueira. Isso é meu ponto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, vamos lá. Eita, rasqueira. Sai dessa, Geraldo. Ixi, falou, valeu Beleza, tem uma tia aqui Quem é a Triss? Nossa senhora, os caras estão dilacerando tudo aqui Pera aí, calma lá galera Au Opa, agora peguei o modo errado aqui Aí, eu tenho que recuperar a vida um pouco aqui Senão eu vou me lascar A coisa se vira lá, pera aí Aí, beleza O que foi isso? Não sei, mas parecem como mutantes Você veio apenas no tempo Eu não consegui descer Obrigado, Triss Geralt Deve ser baseado dentro da velha manhã Eu acho que é isso também Então, antes de sair do castelo, eu cortei uma chave para a cripto Daí, nós podemos entrar nas catacombas dentro da manhã Triss, você é um gênios Vamos lá Em um minuto Espera aí, tia Que eu tenho que vasculhar ainda as coisas aqui Olha, a fogueira aqui Cadê a fogueira? Aqui O negócio é o seguinte Eu vou usar a fogueira Fazer poção Tudo mais Para preparar E depois eu vou falar com ela É isso aí, vamos lá Tchau 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 Tchau